Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel Mas o Deus do céu mandou Davi Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho Mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim Se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Goliath Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir Assim, ó, assim, ó, Deus é grandão assim Bom dia, crianças, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Ah, olha que coisa boa, hoje, dia 9, faz o 9 aí na sua casa O 9 de dezembro de 2020, isso mesmo Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, amanhã vai ser quinta, isso mesmo Criançada, criançada, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira Quinta vem depois, quinta vem depois Cantamos alegria, canção do dia Hoje é quarta-feira, que dia de alegria Tralá-lá-lá-lá, rei, tralá-lá-lá-lá, rei, tralá-lá-lá, rei, tralá-lá-lá, rei, tralá-lá-lá, rei, hoje é quarta-feira E agora? Qual é o nosso versículo, hein? Está lá em Lucas, no capítulo 18 Ah, os versículos são 15 ou 16 Repete com a Tio One hoje, vamos lá? Deixe que as crianças, ó, venham a mim E não proíbam que elas façam isso Porque das tais é o reino dos céus Sim, vamos de novo Deixe que as crianças venham a mim E não proíbam que elas façam isso Pois das tais é o reino de Deus Isso mesmo Olha só Vamos então fazer a nossa oração Entregar essa olhinha para as mãos de Deus Vamos lá? Junta as mãozinhas Fecha os olhinhos E olha que eu te olhei, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, meu pai, por mais uma aula Obrigada por mais um dia de saúde, de alegria Eu te peço, Senhor, abençoe esta aula Que eu posso atender bastante Em nome de Jesus Amém Lembram que a Tio One tinha falado, crianças Olha só Que esse mês era um mês especial Por quê? Ah, porque é o mês do nascimento de Jesus Isso mesmo E então, crianças, olha só O Senhor Jesus, ele estava lá no céu Junto com Deus Mas O papai do céu disse Que ele tinha que descer na terra Para que a gente pudesse, ó Ser purificado Para que a gente pudesse ter uma segunda chance Ah, mas Jesus veio como um rei Ah, cheio de glória Cheio de riqueza Rico Não Jesus veio como um homem simples Jesus veio Sabe como, crianças, como a gente nasceu Como a gente nasceu Sim, Jesus veio, ó De dentro da barriguinha da Maria Maria foi a mãe de Jesus E ela foi um instrumento nas mãos de Deus Sim Ela foi uma mulher abençoada O Espírito Santo do Senhor Colocou Jesus, ó Na barriguinha dela Sim Para que ela pudesse gerar Jesus Ah, e Jesus nasceu Um menino simples Filho de um carpinteiro Isso mesmo Mas naquele tempo, crianças Estavam tudo muito perigoso E o rei Ele tinha ordenado para matar Todos os meninos Todas as crianças Que nascessem E então A Maria e o José Que eram os pais de Jesus Eles, ó Eles foram para outra cidade Chegando lá Eles bateram Eles bateram De porta em porta Atrás de um canto Para ficar Porque Jesus estava quase nascendo Mas todas as hospedagens Já estavam cheias Não tinha canto Para eles ficarem Então, eles foram para uma Um celeirozinho Sim Uma manjedoura Ah, onde tinham muitos animaizinhos E Jesus nasceu lá Nessa manjedoura Sim, ele nasceu simples Mas sabe por que Jesus veio, crianças? Porque ele ama vocês mesmo E o verdadeiro sentido do Natal Ah, não é Papai Noel Não é presentes Não O verdadeiro sentido do Natal, crianças É Jesus Sim Nós devemos, ó Agradecer a ele Por tudo que ele fez Ah, crianças Jesus, ó É maravilhoso Ele poderia muito bem Não ter feito isso Não ter nos dado Uma segunda chance Mas ele veio Ele veio na terra Ele sofreu Sim, por amor Ele nos amou Antes mesmo que a gente conhecesse ele Mas, ó Jesus já te conhecia, ó Desde a barriguinha da sua mãe Ah, Jesus já tinha sonhado com você Para você ver o quanto você é especial para ele Tá bom, crianças? Então, ó Nesse Natal Lembre-se sempre, ó Que o verdadeiro sentido do Natal É que É Jesus É Deus Isso mesmo Ah E agora Sabe o que vocês vão fazer, crianças de atividade? Ah, vocês vão, ó Desenhar uma linda manjedoura Sim, a Tia One vai mandar uma foto para vocês No grupo Para vocês fazerem essa atividade Tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau